Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião Trazendo pra vocês aqui uma selva bolada de nemesis Oh my god, demorou, demorou, mas chegou Estou treinando com a nemesis e aí nós vamos lá brincar de nemesis Ok, então vamos lá, galera, uma coisa aqui que tá me incomodando bastante, tá? Eu entro em algumas partidas, não são todas, é claro, porque se fosse todas eu consideraria Eu consideraria isso daqui um jogo injogável As pessoas não estão me ajudando, sabe? As pessoas simplesmente viram e falam, ah, você é Smite BR, você que se foda aí na sua lane E que morra e coisa e tal Algumas eu entro e as pessoas me ajudam Justamente por eu ter um canal e ser conhecido pela Smite BR Outras tem um ódio imenso referente a Smite BR Galera, eu gostaria de dizer uma coisa Eu sinceramente não entendo o porquê desse ódio, entendeu? Não entendo o porquê desse ódio com o clã De chegar em uma partida e não ajudar as pessoas Simplesmente por elas serem do clã Isso acontece comigo, acontece com diversas pessoas que são do clã Por favor, tentem ser um pouquinho mais maduros, tá? Eu sei que aquele idiota da Smite DD, o tal do Ian, plantou na cabecinha de vocês Que vocês devem odiar a gente, porque não sei o que Aqui tem noob e tudo mais Mas tem noob em todo lugar, tá ligado? A gente só quer se divertir, a gente quer entrar numa partida E jogar essa partida até o final sem se estressar Então, por favor, sejam um pouquinho mais maduros Não acreditem de tudo que aquele bosta daquele Ian fala, não Porque ele é um merda Ele é um merda, aquele Ian junto com os amigos dele são uns bostas O tal de Sazon também é outro merda Então não acreditam nessas pessoas, sabe? Vem jogar com a gente, tenha experiência, sabe? Foi ruim, o cara feedou e tudo mais Pô, reclama ali na hora, mas tipo, não fica com esse preconceito Ah, você é do clã, Smite BR, eu não vou te ajudar Para, cara Vamos ser mais maduros, tá ligado? Vamos tentar fazer desse jogo aqui um jogo melhor Não um jogo ruim de se jogar, cara Como tem muita gente fazendo Acho totalmente idiota Pessoas com esse preconceitozinho aí Cadê o jungle dos caras? O jungle dos caras não vai ajudar aqui, não? Tchau Vazei Então vamos lá, né? Depois desse desabafo aí Espero que as pessoas se conscientizem De que estamos aqui para jogar, tá ligado? Hum 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 Quase 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 que eu levo a Scylla Bufei o escudinho pra tentar pegar ela Mas não deu Ok, né Tomara que esse Alkwang não venha atrás de mim Porque ele entrou na selva ali E se ele vier atrás de mim Ok Deixar pra fazer o seu buff depois, tá? Fique tranquilo Bom, eu tô treinando um pouco de selva com a Nemesis Eu ainda não cheguei A uma Uma resposta Sabe, bem firme sobre a build Já testei build de crítico Já testei build de cadência Focado em roubo de vida Nessa daqui eu vou utilizar a cadência focada em roubo de vida Que foi a que se deu Que eu me dei melhor, tá? Mas pode acontecer de partidas Você precisar de um pouco mais de porrada Bruta do crítico E aí vai daquela coisa Tipo, você vai ter que utilizar aquela build ali, tá? Mas funciona Tanto crítico quanto cadência E os itens são bem interessantes aqui Pra você E você vai pegar uma buildzinha bem bacana, tá? Uma buildzinha bem bacaninha Porque aqui você tá ligado, né? A gente testa antes de fazer as coisas A gente não é... Ah, safada A gente não é esses caras que pegam a buildzinha aí dos outros, não Oh, fuck, mataram o Cupido É uma pena Vem cá fazer o buff, Hades Vem Porra, Hades Porra, o que você ficou olhando ali, velho? Porra, não me ajudou a fazer o buff, não? Olha o fucking Será que se é o Kong que me pega aqui? Pera aí Pera aí Que já já eu vou emboscar Deixa eu só Fazer a minha selva aqui Esse gank do Al-Kwang é muito forte, cara Fica invisível e tudo mais E tudo mais E tudo mais Bem, essa build aqui, ó Que eu vou utilizar, ó Vocês tão vendo? Então eu vou começar com a minha lâmina de kin Estou a caminho Vamos lá Vamos começar a dar um gank O Hada sofrendo de ping Ok Pô, mas eu não entendi O que que tá dando essa galera De fazer Osiris suporte, cara Depois do campeonato Todo mundo tem que jogar de Osiris, né? Lembrando que eu já jogava de Osiris Há bastante tempo Porra Como assim, velho? Pera aí, Rafa Já vou fazer o bônus da selva pra você Pode ficar tranquilo Vem cá, Rafa Boa Boa Ah, Vadia 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 me prendeu ali Oh, fuck All you Vem, Hades Vem, Hades Me ajuda a fazer esse buff aqui, cara Acho que ele não quer pegar as XP, velho Não tô entendendo Acho que ele tá assim, ó Vou deixar pro jungler Pra ele upar Mas, porra Me ajuda pra caralho Ah, agora ele veio Pra onde vou? A Sila veio pra cá Nossa, se o Hades pega ali Se o Hades pega... Ai Tá aqui, ó Oh, God Por que que o Hades tá tomando porrada pra aquele outro Há, cara? Nos Hades tá fazendo Doom Warp Sai daí, Hades Que o pau tá quebrando Boa Vazei Vazei Ganância da Sila Foi verdade Foi o que o Hades falou ali A Sila Ela poderia muito bem Vazar dali Tá ligado? Mas ela queria matar o Hades Ela lutou pra matar o Hades E tudo mais E... Infelizmente não deu certo Ou felizmente não deu certo Vou dar um Gank lá na direita Mas pra isso eu preciso fazer aqui meu itemzinho Começar minha Lâmina da Bruxa Mas Sirius Você não vai terminar a Lâmina de Kim? Por enquanto não Deixa a Lâmina de Kim esperando ali Boa Hades Boa Hades jogando bem Filipe Recuar na rota esquerda Tá na hora de eu pelo menos pegar um killzinho aqui Pra sentir Que eu sou útil nessa partida, tá? Vazei 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 quase morrendo Vazei Podem ver que a velocidade de ataque aqui Já garante que eu Faça os buffs com mais tranquilidade Eu não estou mais com a máscara de Bumba Então eu não tenho essa recuperação de HP O que me atrapalha um pouco pra fazer a selva Mas se não me atrapalha tanto Que isso não? Lol Não Como assim, velho? Surrender O jogo começou agora A gente está indo bem Boa Hades Boa Hadesi Nada Ok 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 A Scylla deles é meio burra, tá? Que ela está querendo kill de todas as formas Ela precisa pegar esse kill e... Ela quer esse kill maroto O pau está quebrando ali A Scylla Vem cá, Uanga, a gente come aqui. Nossa, Sila, eu me livrei daquele kill. Não sei nem como, mas eu saí daquele ali. Boa! Boa, Jesus! Basei. Opa, que ele morreu pra torre, cara. É uma pena, voltei base. Agora sim eu vou terminar minha lâmina de Kim. Agora sim vou terminar minha lâmina de Kim. Quero que você cuide de mim. É, o time jogou muito bem, né, cara. Eu só não estou entendendo essa história do Osiris de suporte, cara. Fazendo build de dano. Porra, na boa, o campeonato influencia tanto assim as pessoas a jogarem com Deus, cara. Agora eu vejo a volta do Okuang na jungle. O pessoal não estava utilizando a Okuang, mas agora... Enfim, né. É a vida. Filha da puta. Matelas! brada! Ah, filha da mãe! Boa! Agora sai daqui que se seu Kong me pegar que eu tô fodido. Agora inverteu, ah, surrenderam, mas enfim, tá aí, uma conquistinha de Nemesis, ok, não foi até o final, bosta.